Bom dia! Hoje nós vamos entrevistar Manuelzinho do Acordeon. Manuelzinho, como é seu nome completo? Em primeiro lugar, bom dia! Meu nome completo chama-se Manuel José de Lima. E onde você nasceu? Nasci na cidade de Bonito, interior de Pernambuco, que fica a 137 quilômetros do Recife. É, Bonita é conhecida como a Terra das Cachoeiras, não é? É, a belíssima Terra das Cachoeiras. Um lugar muito bacana, que eu amo tanto. Quando a música entrou na sua vida? A música entrou na minha vida, eu acredito, quando eu tinha 10 anos, que via meu primo Amaro do Foto tocar. Aí eu ficava ali tocando, em pleno São João. E foi quando eu comecei a despertar, que era aquilo que eu queria. E logo em seguida, meu pai foi comprar a sanfona. E eu, voltando um pouco, antes do meu pai comprar a sanfona, eu chegava para meu primo Amaro, comprou uma sanfoninha pequena para mim, para eu aprender a tocar também. Ele dizia, olha, quando minha sanfona der de cria, a mais bonitinha que vier do rebanho, eu vou dar a você. Eu, como criança, na época, aquela criança besta morando no sítio, e então acreditava que aquilo iria acontecer, que ele iria chegar com a sanfona pequenininha, que deu cria da dele para mim, mas, infelizmente, nunca deu cria. Até hoje eu espero essa sanfona. Quando criança, imaginava ser um músico que é hoje? Não imaginava, porém sonhava, como toda criança que sonhava de ser alguém na vida. Quando começou sua carreira musical profissional? Minha carreira musical profissional começou aqui no Recife. Na verdade, quando eu vim tocar no Cavalo Dourado, eu toquei sanfona, aí eu passei no teste, depois toquei teclado, enfim, passei uma temporada tocando na banda do Cavalo Dourado. E dali por diante, comecei já a acompanhar, outros artistas, comecei, cheguei a tocar teclado também em trio elétrico, no trio elétrico Arredo Croce, e depois passei a tocar em uma banda que chama-se banda Pisa na Fulô, a banda que tinha o nome, A Dança da Boneca, onde fizemos grandes participações em grandes programas nacional de televisão, como Faustão, Xuxa, na época, Ébico Camargo, e outros mais que eu nem lembro. E depois passei a tocar com... Toquei também na banda Brucelose, eu gravei até o primeiro CD ao vivo da banda Brucelose, comigo tocando sanfona. E depois da Brucelose, aí sim fui convidado também para tocar na banda Kinga de Coco. A banda Kinga de Coco fez um grande sucesso, né? Como todos conhecem. Em seguida da banda Kinga de Coco, toquei também com outros artistas, com outros artistas, como Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, e outros mais. E em seguida, aí voltei para Kinga de Coco de novo, aí a Kinga de Coco acabou a banda, né? Que Geraldinho me convidou para fazer carreira solo. Aí com o Geraldinho passei, eu acredito que uns 10 anos tocando com o Geraldinho Lins, em seguida, em seguida, aí eu vi que dava para cantar também, fiz algumas aulas de canto, e continuei com o meu... gravei meu primeiro CD, né? Onde tive a participação nesse meu primeiro CD de Jorge de Altinho, do próprio Geraldinho Lins, do mestre Camarão, mestre Genaro, Beto Ortiz, e outros mais. Então foi, graças a Deus, já comecei assim, tendo essa facilidade por ter tocado com esse pessoal, deles ter participado do meu CD. Foi muito bacana. Qual o músico que mais inspira ou inspirou você? É, então essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque tem muitos, né? Tem muitos, muitos sanfoneiros que eu vou citar, tem... César Bianto, que é um... Infelizmente está em outro plano, né? Mas tive o prazer de ser amigo dele, ele esteve aqui na minha residência, mestre Genaro, como eu falei, participou do meu CD, mestre Camarão, todos esses aí são... Mestre Camarão tem o Saldor Sivuca, e agora tem dominguinhos, né? Que eu acredito que é um dos mais que eu me inspiro até hoje. É um dos maiores acordeonistas de todos os tempos. Então é isso aí. E como artista, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início da sua carreira? Eu acredito que no início da minha carreira eu me refiro com depois que gravei meu primeiro CD, né? A dificuldade de divulgar, né? A gente chegar nos lugares e ter... Como eu acredito, como todos os artistas têm essa certa dificuldade de divulgar sua própria música, sua... divulgar cultura, né? Então, isso sempre foi muito difícil e continua até sendo, mas a gente sempre está tocando em frente, na busca de divulgar a nossa música, a nossa cultura. Você acha que as pessoas valorizam o forró? Sim, claro. O forró, porque agora tem dois tipos de forró. Tem esse forró agora moderno, forró estilizado, mas assim, o forró, forró mesmo, para mim sempre foi o de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, trio nordestino, Petrúcia Mourinho, Petrúcia Mourinho, Marcel Melo, e uma turma... Fala Mossa, né? Que já é mais recente. Então, para mim, esse que é o forró verdadeiro. que ritmo você toca? Eu toco vários ritmos, eu toco tudo pouco, eu toco tango, eu toco valsa, eu toco... é um chorinho que eu gosto muito, fica muito bacana o chorinho tocado na sanfona, e agora, na verdade, basicamente é o forró, a música que eu mais toco e que gosto de tocar também, né? Quais os instrumentos musicais você toca? De tudo eu toco um pouco, o violão eu toco um pouquinho, o contrabaixo, o guitarro eu toco um pouquinho, até a bateria eu mexo um pouquinho, mas o instrumento que eu sinto que eu me destaco mais é a sanfona e o teclado. Qual música que você mais gosta de cantar em seus shows? Ah, tá, essa aí eu posso até dar uma palhinha aqui, viu? Essa aqui, ó. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim, feito as plumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, maníquia da impassa, feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra pagar. Adoro cantar essa música. Obrigada pela entrevista, Manoelzinho. Eu que agradeço, valeu.